Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui em The Sims 3, Katy Perry, num lugar muito diferente. Nossa, se você não viu o vídeo passado, veja, pra você ver o que aconteceu. E eu vou falar que os irmãos Velasco não estão aqui mais, mas só tá o Velasco Sorte aqui mesmo, os outros dois irmãos dele sumiu. É um mistério que aconteceu com eles, eu não tenho ideia pra onde eles foram, mas estamos aqui nessa casa linda. O Velasco chamou a Katy pra morar aqui, então a gente se apossou da casa dele. É uma casa de dois andares, muito bonita, cheia de quartos, muito luxuosa. Eu tô até com pena, sei lá, mano, de mexer nas coisas daqui. E a Katy, por alguma razão, ela veio numa festa e ela tá vestida de oncinha. Eu não sei o porquê, ela ainda... Ela ainda tá vestida de oncinha, mas é isso aí. É... O que que eu vou fazer hoje? Nós temos que subir de nível. Ela quer comprar a banheira de hidromaça. Katy, pelo amor de Deus... Gente, dá pra comprar o Silda! Dá pra comprar o Silda até que enfim. Vamos ver algum lugar pra gente comprar a O Silda. O que que é isso? Itens populares da Store. Vamos ver um lugarzinho pra colocar a O Silda. Será que tem algum... Algum porão aqui? Ó, eu vou pôr a O Silda na garagem. Gente, ela é... Ela é tipo um... O que que é isso? Pra pôr bicicleta, né? Ela é um esqueleto, então eu não vou... Deixar ela na casa daquele jeito, sabe? Então, é isso. É... Pra falar a verdade, não sei onde a O Silda está novamente. Eu esqueci. Eu lembro que eu tinha procurado ela. Uma vez. Então, eu não tava achando. Então, o que que eu fui e fiz? Eu vim aqui, ó. No... Sobrenatural. Porque ela é dessa expansão. E procurei aqui. É... Aqui achei. É mais fácil assim, né? Ó, coube direitinho aqui. 4 mil simônios. Agora a gente já tá gastando dinheiro das pessoas. Vamos vir aqui e acordar a O Silda. Vamos vir aqui e acordar a O Sildazinha. Yeah! E agora ela vai ficar... Limpando a casa pra gente. E... É isso aí. É... A Kate tá com fome. Vou colocar ela pra cozinhar alguma coisa. Vamos servir um... Chili vegetariano aqui. E... Vamos... Eu acho que já tá quase na hora dela ir pro show, né? Então, vai dar tempo dela comer alguma coisa rapidinho. E... Pro show. Que é às 8. Opa! Quem tá tocando a campainha? Onde que é a porta mesmo? É aqui, né? Ou não, né? É a O Silda que tá tocando a campainha? Aí já não sei o que que tá acontecendo. Ah, é a menininha ali pedindo as coisas. Ela quer comprar uma hidromassagem. Será que tem um banheiro aqui pra gente pôr uma hidromassagem? Ou a gente já tem uma? A gente tem uma hidromassagem. Não tem, né? Kate, por que é? Se a gente já tem uma hidromassagem, por que essa aqui é mais uma? Não faz sentido nenhum. Mas tá aí, ó. É a habilidade nível 4 de culinária. Deixa eu ver o que que ela precisa aqui. Meu Deus do céu. Começou a tocar a música muito alto. Desliga isso aqui. Ainda bem que eu vi rápido onde que é o negócio ali. Olha, ela precisa ir no banheiro também. Tem um banheiro aqui embaixo. Essa casa é muito grande. Tem, né? O banheiro aqui. Tem. Tem um banheirão aqui. É, lembrando a vocês que a Kate não casou ainda não, viu? Ela não tá casada. O cara pediu pra ela vir morar aqui, porque eles se gostam muito. Ups, o que que foi isso? Ela botou fogo na casa comendo chili. Como isso acontece? O que que é isso? O que que é isso? Olha, ela é o Osilda apagando fogo. Nossa! Kate, vai usar o banheiro. Caraca! Queimou alguma coisa aqui? Não, né? Puxa vida, queimou... Chá muscou o chão aqui. Tomara que o Osilda consiga arrumar ali depois. Caramba! Foi isso. E foi isso? Ah, tá, né? E para o local do seu show. Essa foi por pouco. Bom trabalho apagar o incêndio antes que chegássemos. Cuidado para não provocar mais incêndios na casa. É claro. Olha o carro de bombeiro aqui também. Isso foi assustador. Foi assustador mesmo. Gente, minha gatinha está aqui do meu lado. A Kate Lúcia. É, o nome dela é Kate. Ah, que bonitinha. Faz tempo, né? Desde a época do primeiro... Da primeira série. Eu tenho a gata chamada Kate. Bora. Vou aqui, né? Fazer o showzinho na cafeteria. Vamos preparar o palco. Usar a configuração do local. Acho que ela vai mudar de roupa também, né? E aí chegamos bem na hora do show. Tira isso aqui. Yeah! Aí moça, pode sair por favor. Vai lá, falar com a plateia. E contar uma piadinha, né? Só para começar. Cantar uma música. Olha, a gente tem... Alguma... Uma música nova. Cantar refrão, né? Olha, a moça aqui é vampira. Está meio alto, né? Olha, olha. Olha, olha. Agora vou ficar um pouquinho quietinha, gente. Para vocês escutarem o show dela, viu? A capa-te tango-ru. No sabo-vino-va-tou. Sangue-vindos. Boonites, e dom-fe-doork. Boonites, a bládoma-go-oi. Boonites, e bládoma-ro-oi. Boonites, e ele-be-grand-quil-pe-toor. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu não acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Duas matas! Próxima música, próxima música. Qual é a música agora? Febre, mais um dia cinza? Qual é a música? Eu tô confundindo as músicas novas dela. Essa é a antiga também. Essa vai cantar só um pedacinho. Vai acabar o show. Meu Deus. Eu acredito que não deu tempo. Cantor. Ae, acabou. 500 doleta, mano. Olha que bonito. Cinco. Acaba de encontrar pela primeira vez. Ficou perto das chamas de incêndio. Por favor. As resenhas do seu show chegaram, fez um show divertido, teve seus altos e baixos e ainda pode melhorar, mas foi agradável. Ah, mas foi bom o show, gente. Foi bom, foi bom o show. Agora ela vai voltar pra casa. Vai voltar pra casa. Tem o Velasco lá pra gente... Ele não é nem namorado dela ainda. Isso que me deixa chocada, por quê, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o... A experiência de emprego dela tá alta. Tem alguém telefonando. Olha um. Carlos não quer saber se Kate gostaria de um encontro. Não. Não, 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 não. Por quê? Porque simplesmente ela não precisa. Eu vi que dava até um espacinho aqui pra gente ter uma lavanderia, igual eu queria antes. Eu não sei se a Ocilda, ela lava a roupa. Mas a gente vê depois. Aqui ela. Deixa eu ver se a Kate tá com sono. Ela tá... Tá indo dormir? Tá indo dormir, sim. Deixa eu ver aqui um lugarzinho pra lavar a roupa. Será que na garagem mesmo? Deixa eu ver. Tem um banheiro ali. Aqui é a sala de jantar, cozinha. Sala de estar. Aqui é um lobbyzinho. E aqui é a garagem. Aqui tem um outro carro. São dois carros que temos. Lá em cima é a piscina. Deixa eu ver. Aqui tem tipo um estúdio, um outro quarto. Um banheiro chique. Uma varanda. E aqui um outro banheiro. E aqui o Velasco tá dormindo aqui. Ele dorme no estúdio. O quarto dele é um estúdio. Que bonitinho. É legal. Eu não vou estragar ali o lugarzinho dele, então. E agora? Onde que eu coloco? Será que tem espaço na garagem? Que o ideal seria a garagem, né? Mas eu acho que não tem espaço não, viu? Ou tem? Deixa eu dar uma olhada. Acho que tem. Tem espaço sim. Vamos ver aqui, ó. Lá vai a gente de roupa. A gente não vai ter varal, vai? O vento levou. Dá pra pôr um varal aqui, ó. E aí a gente põe a lavadora. Tem que ser das boas. Aqui, ó. Secadora. Lavadora. Acho que é isso. E aí tem os cestos. O que que é isso? Frateleira decorativa. Roupas. Cesto. E aí o cesto é o seguinte. O cesto. Você tem que deixar sempre perto de onde os Sims podem trocar de roupa. Em todos os banheiros tem que ter um cesto. Em todos os quartos tem que ter um cesto. Aqui é cozinha e tal. Vou pôr um cesto aqui na garagem. Importante. Vou pôr um cesto no quarto do rapaz aqui do Velasco. Não sei onde. Não sei. Não sei. É só um lugar meio esquisito, né? Nesse banheiro tem que ter um cesto também. Vamos pôr aqui. Ali eu vou ter que dar uma... Ajeitada. Aqui nesse banheiro. Aqui nesse outro quarto. É bom que aqui nessa casa já tem quarto pra todo mundo. Deixa eu ver. Acho que aqui vou ter que ajeitar também. O que mais? E aqui no quarto dele... A gente põe um cesto aqui. Eu acho que é isso. Ali é uma casinha que já tem um cesto. E é isso. Eu acho que foi. Roupa dobrada. Tem outros tipos de cesto. O varal, toalhinhas amaciantes e buquê de roupas. Eu acho que é só isso. Pronto. Essas luzes daqui, elas são... Meio, né? Normal, mais brilho, todas as luzes. Nossa, que diferença! Definir cor. Mais brilho. Todas as luzes. Acho que já tá no máximo. Caramba! Colocar ela pra dormir, que tá faltando, né? A gente está de luto pela morte de Becky e Leck. Ela sempre vai manter Becky viva na lembrança. Eu nem sei se aqui tem... Como que fala? Cemitério? Deveria ter, né? Mas eu acho que tem sim. Eu acho que ela quer comprar alguma coisa. Comprar algo valendo pelo menos 500. Ah, isso aí a gente consegue. Daqui a pouco a gente faz isso. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. O Velasco acordou, né? Acordou. O Velasco, eu não sei o que ele faz da vida, tadinho. Eu tenho que arrumar o emprego dele, já que... Né? O que você tem, um... Calhambé aqui? Ele fez amizade com o carro? Ele é acrobrata nível 2. Mas ele quer o remendão. A lógica e a habilidade mecânica são companheiras naturais. É, dominar a habilidade de mecânica e dominar a habilidade de... Blá, 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 escassachê. Então é isso. Mecânica. Mecânica e lógica. Caramba. O desejo dele não é tão difícil, não. Ele quer se apresentar para a Ocilda também. E é isso aí. Pronto. Bom, gente. Esse vídeo não vai ficar muito grande por hoje. Eu vou terminar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Fui. Não vai pôr fogo na casa de novo. Fui.